é que abriu, olha gente valquiriana abrindo deve ter começado a abrir hoje gente olha que linda está alubrinando aqui em João Malevade as orquídeas vão adorar lembra os botões que eu falei que iam abrir gente, olha valquiriana já mostrando as caras no pedaço é muito linda começou a abrir hoje daqui uns dois dias eu volto para fazer mais fotos que vai ficar mais bonita olha o cachepó que está ela e já vem, vem, vem ali tem mais gente, olha ali já vem mais ali quando estiver aberto eu vou mostrar para vocês olha ali então quem puder curta, compartilha gente, é a época das valquirianas elas são lindas